Boa noite pessoal Foi bom ficar com você o ano inteiro Pode crer, pode me alvo encontrar Foi amor verdadeiro É bom ficar com você quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar de maneira alegria Não vou poder despertar em você, fantasia De acender no meu dia, companhia Não vou poder despertar em você, fantasia De acender no meu dia, companhia Leva, quando eu for contigo, leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva, quando eu for contigo, leva E me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva, quando eu for contigo, leva Eu vou quando estou com você, no ano inteiro que eu vivo E depois da canção com a família, escutando o que eu digo Com o carro, na rua, no bar, estou sempre contigo Toda vez que você precisar, eu tenho um amigo E sou o que quer e vier, como e sempre comigo Leva, quando eu for contigo, leva Eu vou contigo ela, que me faz a tua festa, quero ver você feliz. Eu vou contigo ela, que me faz a tua festa, quero ver você feliz. Eu vou contigo ela, que me faz a tua festa, quero ver você feliz. Eu vou contigo ela.